Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, hoje eu quero falar de Crackdown 3 e eu estou bem animado aí pra experimentar pelo Game Pass E eu descobri que dá pra gente ver aqui as conquistas E essas conquistas podem nos revelar algumas coisas legais sobre o jogo, alguns detalhes Pode ser que haja algum spoiler, portanto, se você não curte spoiler Ao ver as conquistas você corre esse risco, então não veja esse vídeo, beleza? Bom, vamos lá então, vamos ver o que nos reserva Eu estava dando uma olhada rápida e observe que tem muita conquista, tem bastante conquista Com certeza deve ter mais de 50, então vou tentar ser bem rápido nesse vídeo aqui Lendo rapidinho pra vocês Bom, aqui nós temos conquistas de level, de você melhorar a habilidade de um personagem Uma habilidade é o nível 3, nível 4, nível 5 Melhore todas as habilidades do personagem ao nível 5 Então nós vamos ter aí elementos de RPG no jogo pelo que revela aqui as conquistas, né? Danos colaterais, acertar a cabeça de um robô da logística com olho mortal Derrote outro inimigo na explosão, então você tem que acertar um inimigo e fazer o outro explodir Aí é que vem algumas conquistas de derrotar alguns bosses Aí é que fala, melhore uma habilidade ao máximo Então aqui nós temos uma outra conquista de habilidade, é isso? Ah sim, pra melhorar todas as habilidades ao máximo e aqui embaixo melhore uma habilidade ao máximo Elimine Liv Sorresen, nome difícil Elimine Alois Wilhelm Berg Elimine Roxy, ou seja, tem bastante conquista de eliminar bosses O que revela aqui que tem bastante boss no jogo, hein? Elimine Elisabeth Niemand Acabe com o seu primeiro ativo inimigo Esse aqui eu não entendi Acabe com o seu primeiro ativo inimigo Neutralize todos os ativos inimigos Então algum tipo de inimigo do jogo Chegue ao topo da torre Elisabeth Niemand Ah, tem uma torre lá que a gente vai poder subir E tem que chegar no topo dela pra abrir uma conquista Sobreviva ao bloqueio final de Elisabeth Niemand Ah, provavelmente isso aqui é o boss final do jogo, então Ou uma das etapas finais do jogo de alguma missão, alguma quest, né? Derrote uma retalhação inimiga Mobilize uma milícia civil Conclua todas as corridas no teto com um único agente Ah, então aqui já revela pra gente Que talvez a gente vai poder escolher aí Um número específico de agentes, né? Dá pra jogar com mais personagens do que um só na história, né? Como que será que vão encaixar, por exemplo, o Terry Crews no jogo? Eu não sei dizer pra vocês Também não sei se isso aqui é conquista pra fazer online ou offline também, né? Vamos ver no dia 15 Conclua todas as corridas de estrada com um único agente Dirija por todos os anéis de acrobacias em Nova Providência Com um único agente Destrua 5 inimigos com um único murro no chão Bacana isso aqui Então é um golpe especial, provavelmente Aniquile 5 inimigos com um único punho voador Exploda 5 carros em 5 segundos Nossa, essas conquistas aqui, meu Só se for uma explosão de um raio bem bacana Pra poder destruir 5 de uma vez Mas se é de 5G, provavelmente não é tão difícil, não Use corpo a corpo pra matar 5 inimigos em 5 segundos Arremesse um objeto que não seja uma granada a 91 metros ou mais Oh, bacana isso daqui, hein, gente? Colete 100 orbs de qualquer tipo com um único agente Colete 500 orbs com um único agente Colete todos os orbs de agilidade em Nova Providência Então aqui já são itens coletáveis, né Colete todos os orbs escondidos Então aqui nós temos secrets, né Coletáveis que são mais secretos, pelo que dá pra entender Obtenham o veículo da agência Libere um ponto de suprimento Faça um salto de 4 segundos em um veículo Dirija mais de 160 km por 5 segundos Sem acertar paredes ou carros Dirija na vertical por mais de 914 metros na forma de aranha Bacana Dê um golpe lateral em 10 veículos inimigos Usando a forma relâmpago como um único agente Com um único agente Eletrocute 3 inimigos ao mesmo tempo com um rifle eletromagnético Olha, armas aí, então, diferenciadas, né Acerte 3 inimigos com uma granada de singularidade ou de esquecimento Descarregue um pente de míssel do aniquilador em um único inimigo Colete todos os orbs de DNA de agentes Exploda um carro atingindo ou atirando o tanque de combustível Neutralize um inimigo usando o olho mortal Outra habilidade, né, galera Melhore uma habilidade ao nível 2 Elimine Elizabeth Nimand em um mundo de jogo de modo de dificuldade lendária Eu acho que eles em um mundo de jogo Não entendi isso daqui No modo de dificuldade lendária Ou seja, essa Elizabeth aí parece que é a personagem vilã principal aí do jogo Pelo que tá dando a entender Tem muita conquista relacionada a ela, né Elimine Elizabeth Nimand em um mundo de jogo no modo dificuldade lendário Ou seja, que é uma conquista de dificuldade Colete a orbe de DNA do agente Capture todas as torres de propaganda em um único mundo Conclua todos os objetivos de produção em um único mundo É, jogo de mundo aberto, pelo jeito Tem bastante challenges, né, galera Como é padrão em jogos do gênero E também, pelo que eu tô vendo Tem coletáveis, inclusive aqui no caso, torres, né Será que vai ser aquelas torres estilo Far Cry Que tem que subir e tal Pra liberar alguma coisa Não sei, não sei Pra mim é uma grande surpresa Não joguei o 2 Só joguei o 1, Crickdown Então, não sei, galera Ecoativista aqui, ó Conclua todos os objetivos químicos em um único mundo Será que vai ter mais mundos em um único mundo? É, interessante Conclua todas as corridas no teto No nível prata ou superior com o agente Então já tem conquista de challenge Pra você alcançar aí níveis Isso vai ser difícil, hein Libere 10 dispositivos com um único agente Ganhe medalha de ouro em uma corrida no teto ou estrada Libere 10 armas com um único agente Variedade de armas, isso aqui revela pra gente 20 armas com um único agente Conclua o centro de detenção dos prisioneiros Conclua toda a detenção de prisioneiros em um único mundo Destrua um quiosque de cachaça do macaco Conclua todos os objetivos executores em um único mundo Destrua todos os quiosques de cachaça em um único mundo Isso aqui são conquistas de modos que vão se repetir Mostrando pra gente que vai ter várias missões repetitivas Missões com a mesma pegada Só que, às vezes, com uma dificuldade elevada em cada uma Igual acontece em Saints Row, por exemplo Conclua todos os objetivos no monotrilho em um único mundo Conclua todas as corridas de estrada no nível ouro com um único agente Conclua uma corrida de estrada ao nível bronze ou superior Conclua corridas no teto no nível ouro com um único agente Conclua... aqui é tudo de corrida, ó Com um bronze superior Invada um caixa de vigilância Ganha medalha de prata em uma corrida Invada todos os caixas de vigilância E a última conquista aqui do jogo Que é conclua todas as corridas de estrada em nível prata ou superior Com um único agente Então, por aí, dá pra gente ter uma base mais ou menos, né Das conquistas aí De Crackdown 3 E, através dessas conquistas, a gente pode saber mais ou menos a dificuldade E o que tem de conteúdo no jogo Aparentemente, tem bastante conteúdo Galera, bastante conteúdo mesmo Então, essas são as conquistas de Crackdown 3 A versão da campanha Não sei se eles vão colocar pro modo online Aparentemente, é só pro modo campanha Pelo que eu entendi aqui, né Bom, galera, eu vou ficando por aqui Um abraço a todos vocês Valeu e falou! Bom, galera, eu vou ficando por aqui